E a gente vai começar a edição de hoje falando de dois acidentes com vítimas fatais que foram registrados na região de Picos neste final de semana. Um jovem de apenas 17 anos e um idoso de 70 anos que morreram em dois trágicos acidentes. A gente vai acionar agora a repórter Júlia Borges, ela que está ao vivo e vai trazer as informações a respeito destes acidentes que ocorreram aqui na nossa região. Não é isso, Júlia? Conta para a gente os detalhes. Olá, Geandra. Bom dia. Bom dia para você que está acompanhando o Notícia de Picos. Bom início de semana a todos. Infelizmente, a gente começa a edição desta segunda-feira trazendo essas notícias tristes. Dois acidentes graves que acabaram resultando na morte de um jovem e também de um idoso. Esses acidentes que aconteceram aqui na região de Picos. O primeiro deles aconteceu na rodovia estadual PI-142 que liga os municípios de Marcolândia a Simões. E a vítima é um jovem de apenas 17 anos, identificado como Guilherme Almeida. O Guilherme transitava na pista em uma motocicleta modelo Honda 150 de cor prata, quando foi desviar de duas bicicletas, momento em que ele acabou colidindo frontalmente com o carro que vinha na direção oposta. Com um forte impacto, o Guilherme acabou falecendo ainda no local. E o segundo acidente aconteceu na BR-407. A vítima, o senhor Raimundo Cícero de Ramos, conhecido popularmente como Seu Diquinho, de 70 anos. Segundo as informações de populares, o Seu Diquinho tentou atravessar a BR-407 em direção a uma estrada que dá acesso à localidade Baixas das Melancias, zona rural do município de Acauã, momento em que ele foi colhido por um carro que passava na rodovia. A frente do carro ficou totalmente destruída, o motorista se evadiu do local, a polícia militar e o SAMU foram acionados, mas quando chegaram ao local, Seu Diquinho já estava sem vida, Giandra. Foram esses os dois acidentes graves que aconteceram aqui na região de Picos nesse final de semana. Duas famílias agora estão de luto. A família do Guilherme, de 17 anos, lá do município de Belém, do Piauí, e a família do Seu Diquinho, de 70 anos, lá de Acauã. Duas vidas que, infelizmente, foram ceifadas por trágicos acidentes registrados durante esse final de semana, Giandra.